Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre o Adalimumab, um medicamento biológico amplamente utilizado no tratamento de diversas condições inflamatórias, incluindo a artrite reumatoide. Vamos entender como ele funciona, suas indicações e os possíveis efeitos colaterais. Fique com a gente até o final para obter todas as informações essenciais. O que é o Adalimumab? O Adalimumab é um anticorpo monoclonal que age bloqueando uma proteína chamada fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa. O TNF-alfa é uma substância no corpo que causa inflamação e está envolvido na resposta imune. Ao bloquear essa proteína, o Adalimumab ajuda a reduzir a inflamação e aliviar os sintomas de várias doenças autoimunes. Indicações do Adalimumab O Adalimumab é indicado para o tratamento de diversas condições inflamatórias, incluindo artrite reumatoide. Ajuda a reduzir a dor, o inchaço e a rigidez nas articulações, além de melhorar a função articular. Artrite psoriásica. Reduz a inflamação nas articulações e melhora os sintomas cutâneos da psoríase. Espondilite anquilosante. Melhora a mobilidade da coluna e reduz a dor e a inflamação. Doença de Croc. Reduz a inflamação intestinal e melhora os sintomas como dor abdominal e diarreia. Colite ulcerativa. Ajuda a controlar a inflamação no intestino grosso e melhora os sintomas gastrointestinais. Psoríase em placas. Reduz a inflamação e a espessura das placas psoriásicas na pele. Como o Adalimumab é administrado? O Adalimumab é administrado por injeção subcutânea. A frequência das injeções pode variar dependendo da condição tratada e da resposta do paciente ao tratamento. Geralmente, as injeções são feitas a cada duas semanas. Efeitos colaterais do Adalimumab. Como qualquer medicamento, o Adalimumab pode causar efeitos colaterais. Os mais comuns incluem Reações no local da injeção. Vermelhidão, inchaço, coceira ou dor no local da aplicação. Infecções. Aumenta o risco de infecções devido à supressão do sistema imunológico. Cefaleia. Dor de cabeça pode ocorrer em alguns pacientes. Náusea. Sensação de enjoo pode ser um efeito colateral. Reações alérgicas. Em casos raros, podem ocorrer reações alérgicas graves. Aumento do risco de câncer. Há um risco aumentado de certos tipos de câncer com uso prolongado de medicamentos biológicos. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor o que é o Adalimumab, como ele funciona e quais são seus possíveis efeitos colaterais. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar abaixo sobre suas experiências ou dúvidas e se inscrever no canal para mais informações sobre saúde e bem-estar. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que todos possam se beneficiar dessas informações. E se você quiser participar do nosso grupo de apoio, deixe um comentário. Juntos, vamos cuidar da nossa saúde além das juntas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.